Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um da série Será que Pega? Se você não conhece esse estilo de vídeo aqui do canal, é o seguinte, a gente pega um estilo, uma tendência, uma parada nova e a gente bate um papo aqui pra a gente chegar à conclusão se pega ou não pega. Cara, a gente já falou aqui de vários estilos, de várias tendências que pegaram e outras não. Um exemplo de uma tendência que pegou foram os bordados em roupa masculina, cara, a gente ficou naquela dúvida se pega ou não pega, pega ou não pega na época e pegou. Tá aí a galera usando com força, bordado em roupa masculina, principalmente em casaco. E o Será que Pega de hoje é mês de cano alto por cima de calça. Cara, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é o seguinte, as meias de cano alto chegaram com tudo aí desde a primavera de 2017. Na verdade, elas chegaram na primavera de 2017, mas com força mesmo. Elas chegaram agora no inverno de 2018. E aí a gente já falou aqui no canal sobre a meia estendida, né? Ou a meia de cano alto, ou a meia na canela com bermudas. Eu vou deixar até o link do vídeo aqui em cima. Tem várias inspirações maneiras e lá eu dou umas dicas de como você usar. Porque tem uma galera que tem umas dúvidas e tal. Então, vai lá que nesse vídeo eu vou esclarecer bastante coisa por lá. Mas hoje a gente vai falar sobre... Ah, e a gente também usava, né? Quer dizer, na verdade a gente ainda usa a meia de cano alto com calça. E às vezes calça cropped, né? Que aí ela fica por baixo da calça. E pode ser uma meia colorida, uma meia estampada, uma meia lisa, enfim. E aí a gente... É uma calça cropped, hoje a gente dobra a barra da calça. E aí fica aparecendo ali a meia. Mas agora a gente vai falar sobre a meia de cano alto por cima de calça. E aí pode ser por cima de uma track panty, pode ser por cima de uma calça de moletom. Pode ser por cima até de uma calça jeans. Essa pegada de meia de cano alto por cima da calça já tem um estilo, sabe? Mais swag. Eu já falei sobre swag aqui no canal. Se você não sabe o que é, eu vou deixar o link aqui em cima também. E aí esse estilo, né? De meia de cano alto por cima da calça tem essa pegada swag. Eu confesso que de início eu olhei e fiquei meio assim. Vamos lá, vamos ver. Aliás, eu já até montei um look aqui no canal com meia de cano alto. Ficou muito maneiro. Só que eu montei com uma calça de moletom. E aí é aquilo, né? Cara, moda você nunca diga nunca. Esse é o meu lema. Porque às vezes uma parada que a gente acha esquisita, acha estranha. Mas de tanto a gente vê, o nosso olhar vai se acostumando e a gente começa a achar até a parada legal. Uma maneira de usar que eu achei muito maneiro foi essa meia com a logo da Adidas por cima de uma track panty. Eu achei que tá um estilo street e tal. Ficou um estilo bem maneiro. Uma outra... Na verdade, esse eu não vou me estender aqui falando das formas de usar. Porque esse não é um vídeo de como usar. Esse vídeo aqui é um Será Que Pega? Que é pra gente, pá, jogar o estilo aí e ver o que vocês acham de repente, né? Se vocês curtirem, eu posso até fazer um vídeo aqui falando de como usar essas meias estendidas por cima da calça. Mas por enquanto a gente só tá aqui, né? Tendo um primeiro contato com esse estilo. Me diz aqui nos comentários com qual dessas calças você acha que fica mais legal. Com a track panty, com a de moletom ou a calça jeans. Eu confesso que eu fico ali entre o moletom e a track pants. A calça jeans, cara, enfim, eu também tô naquela. Ainda tô me achando aí nessa tendência porque, cara, são várias possibilidades. Mas eu vou ficar com a calça de moletom. A calça de moletom, eu acho que dá um estilo, sabe? É uma forma mais fácil de usar. Mais fácil de, sabe, não ficar estranho. Não tender pra ali pro esquisito. E tem isso, né? Essas paradas muito diferentes. Tem que ver direitinho na hora de usar pra você não ficar aí achando que tá abafando. Na verdade, tá meio ridículo aí pela rua. Mas se você resolver colocar esse estilo aí ou qualquer outro estilo, cara, não esquece de usar a hashtag de boa na moda. Eu vou ficar de olho lá nessa hashtag. Então, né, de repente, às vezes eu fico procurando referência e tal pra botar aqui nos vídeos. E a primeiro lugar que eu vou olhar é lá nessa hashtag de boa na moda. Então, se você tá com um look maneiro aí, coloca aí a hashtag de boa na moda. Esses dias estavam pedindo pra eu fazer, ah, faz um vídeo aí mostrando os looks da galera e tal. Então, coloca a hashtag de boa na moda nas fotos que você postar lá no Instagram. Que quem sabe, quando tiver um número legal de fotos por lá, eu posso escolher alguns e fazer um vídeo aqui falando sobre os estilos e tal. E sobre os looks que vocês têm postado por lá. Cara, se tu não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Lá também o conteúdo é basicamente moda masculina. Eu mostro umas coisas outras e tal, mas o foco é moda masculina. Eu posto umas fotinhos lá. Então, vai lá, me dá a moral. Me segue lá no Instagram. Pega esse link, joga nas redes sociais. Manda pros seus amigos aí. Eu tenho recebido mensagem de um monte de gente. Cara, eu mandei pros meus amigos. Mandei pro meu grupo lá do WhatsApp e tal. Então, valeu pela moral, gente. Então, é isso aí. Se você ainda não tá fazendo isso, me dá essa moral. Pega esse link. Manda lá. A galera da lista de transmissão, só pegar o link aí, ó. Já manda pra sua agenda. Se você quiser fazer parte da lista de transmissão, cara, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que ali tá dizendo o que você tem que fazer pra fazer parte. Beleza? A gente se vê lá no Instagram ou no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!